Olá, boa noite. Está começando o programa Super Conversa da Rede Super de Televisão. Eu sou o Lincoln Portela, estou acompanhado da advogada e mestra em direito, doutor Alê Portela, e é um prazer muito grande ter você conosco. Hoje falaremos sobre o direito do consumidor. E para participar do debate, convidamos o doutor Bruno Lever. Ele é advogado, mestre em direito, especialista em direito do consumidor, diretor da Faculdade de Direito da Unipac, em Nova Lima, sócio do escritório César Fiuz Advogados. Agora, preste muita atenção. O direito do consumidor visa atender as relações de consumo, aquelas travadas entre fornecedores e consumidores. Mas não vamos esquecer que ter direitos também envolve deveres e atenção que deve ser redobrada com o aquecimento da economia, isto provocado pela Black Friday, 13º e Natal. Vamos em frente. Alê Portela, muito obrigado por estarmos juntos, você com essa simpatia toda aí hoje. Boa noite, Lincoln. Boa noite, doutor Bruno Lever. É um prazer ter você aqui com a gente esta noite. E esse hoje foi só de brincadeira, porque todo dia você está simpática, né? Tem dia que eu estou nervosa. Tem dia, tem dia. Doutor Bruno, que bom também, que bom tê-lo conosco aqui, simpático e alegre. Boa noite, Lincoln. Boa noite, Alê. Uma alegria estar com vocês aqui no Super Conversa. Alegria nossa. E aí, Alê, o que nós vamos começar a conversar com ele? Vamos começar então... Ponta pé inicial. Ponta pé inicial. Doutor Bruno, quais são os direitos do consumidor que, na sua opinião, são os mais violados? Alê, Lincoln, o Brasil conta com uma legislação chamada Código de Defesa do Consumidor. E vejam que interessante, é uma lei que tem no nome dela essa questão da proteção. É uma lei parcial e protetiva mesmo em favor desse sujeito mais fraco. E é uma legislação tão interessante, tão avançada, que ela é referência para legislações em outros países, como o Peru, aqui pertinho da gente. E essa lei, ela traz uma série de direitos que são diuturnamente violados, como o direito à informação, o direito à proteção da sua saúde, o direito a acesso a bens de qualidade, que tenham segurança e adequação. Então, infelizmente, nós vemos uma série de violações a esses direitos todos os dias, mas temos uma estrutura legislativa muito avançada para fazer o combate a essas ilegalidades. O que o senhor atribui como fator primordial para que haja esse desrespeito da maneira que o senhor acabou de colocar para nós ali? O primeiro fator, Lincoln, é a falta de informação. Um consumidor, quando ele é consciente dos direitos dele, ele se sente mais empoderado e mais capaz de brigar por eles. Se ele tem dúvida se ele tem aquele direito ou não, ele prefere muitas vezes não se manifestar. Mas tem um segundo aspecto que é muito importante. No direito do consumidor, acontecem muito as chamadas micro-lesões. A gente costuma dizer que são pequenas lesões grandes negócios. É aquele troco em balinha, é aquela venda casada pequenininha no cartão de crédito, no supermercado, que o consumidor, muitas vezes, na ponderação com o que vale o tempo dele, acaba por não tomar uma atitude. E que são questões que, realmente, se o Estado não toma a frente na defesa, elas vão se somando individualmente e causando danos de grandes proporções a toda a sociedade. Importante a gente dizer que a gente só consegue o avanço legislativo a partir do momento que a população participa. E reclamar também é uma participação, né, Bruno? As pessoas têm que reclamar, têm que entender e, principalmente, ter consciência do seu próprio direito. Nós sabemos que a legislação faz com que, obriga que os estabelecimentos tenham um manual do direito do consumidor dentro do estabelecimento, mas a gente sabe que, na prática, as pessoas estão pouco preocupadas com isso. E mesmo com o advento da internet, em que as pessoas conversam muito entre si, muitas dúvidas surgem em relação ao que pode fazer ou não. E eu queria que a gente abordasse um pouquinho sobre compra online. Começando da sua opinião, comprar online hoje é seguro? Comprar online é um bom negócio, mas nem sempre é seguro. A primeira regra de ouro é desconfiar de qualquer oferta boa demais, para ser verdade. Ser bem mineiro, né? Mineiro, desconfiado. E a gente sempre deve buscar um pouco de segurança, no sentido de saber de quem a gente está comprando. E isso hoje é muito fácil. Eu tenho sites, como o Reclama Aqui, como o Consumidor.gov, que são importantes termômetros de determinadas empresas, do número de reclamações que elas têm, das principais ocorrências envolvendo elas. Eu vou procurar o CNPJ daquela empresa, se ela está constituída, se tem um meio de contato com ela, um telefone, etc. Tudo isso já vai me ajudar a ter um pouquinho mais de segurança. Então, tomar cuidado com ofertas boas demais, para serem verdade, e com aquelas empresas que não têm o mínimo de estrutura, de onde que eu vou encontrá-la, um telefone, um CNPJ, enfim. O DocsMox, aqui da nossa produção, ele dá a seguinte contribuição para nós, em forma de pergunta. Me arrependi da compra. Posso devolver o produto? E quanto tempo eu tenho para isso? Lincoln, olha como é genial o Código de Defesa do Consumidor. É um código, é uma lei de 1990, e ela estabelece, no seu artigo 49, que o consumidor, que ele adquire um produto pela internet, ele tem um direito, que a gente chama de direito de arrependimento, de em sete dias, desistir daquela compra, devolver o produto e receber o dinheiro dele de volta. Independentemente do valor da compra? Independentemente do valor da compra, e não precisa ter defeito. Ele não gostou, se arrependeu e devolve. A ideia é proteger aquele consumidor que não teve um contato com o produto antes da compra. Por que eu digo que essa lei é genial? Porque ela se aplica à internet, mesmo sendo da década de 90. E por quê? Porque ela não fala que o direito que o consumidor que compra pela internet tem o direito de arrependimento. Ela usa o que a gente chama de conceito jurídico indeterminado, um conceito aberto. Ela diz, olha, quem compra fora do estabelecimento tem o direito de se arrepender. Em sete dias, a quantidade de quando o produto chega, devolver e pegar o dinheiro de volta. Fora do estabelecimento, na época, se pensava em compra por catálogo, televisão, telefone. Mas quando veio a internet, foi só uma questão de hermenêutica, de interpretação para eu aplicar o artigo 49. Então, sim, quem compra na internet, quem compra online, tem esse direito importante de se arrepender em sete dias, que está no artigo 49. Importante dizer que, caso isso não ocorra, que a empresa se recusa a fazer essa troca, é importante sempre estar ativo, não somente nas redes sociais, mas em sites, como esse que você citou, o reclame aqui. Sempre participando. E uma coisa que eu percebo muito, Bruno, quando eu vou acessar, quando eu vou fazer a consulta de alguma empresa, eu consulto sempre a resposta da empresa. Porque o consumidor pode fazer a reclamação, o índice pode abaixar, mas é importante a gente ter o contraditório e ver também se a empresa tem um alto índice de resposta. Perfeito. Agora, tem uma exceção, parece, essa regra do direito de arrependimento, a gente estava conversando mais cedo sobre isso, em relação às passagens aéreas. Por que é diferente essa regra? Então, nós temos uma resolução específica para o transporte aéreo, que estabelece que, se eu comprei uma passagem para o transporte aéreo online, fora do estabelecimento, eu tenho 24 horas para me arrepender. E desde que eu tenha um intervalo de até 7 dias para o embarque. Então, quer dizer, é um prazo menor do que o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Há muita discussão em torno disso, porque poderia uma resolução dispor de uma forma pior para o consumidor do que o próprio Código de Defesa do Consumidor? Se o CDC dá 7 dias, por que para o transporte aéreo tem uma resolução dizendo 24 horas? Mas o fato é que existe essa resolução, então o consumidor, quando ele compra uma passagem aérea, ele tem que ficar atento que o prazo dele, pela resolução, é menor, são 24 horas. Agora, pela legislação, o que fazer para dirimir essas dúvidas? Qual seria a ferramenta correta? Qual seria a lei correta? O que seria? Para não ter dúvidas de forma nenhuma. Dúvidas do consumidor? Porque você me disse que deixa um pouco de dúvidas o caso. Isso é complicado para nós advogados, imagina para o consumidor. E para o legislador também, como é que ele vai? Perfeito, porque qual é o grande desafio do Código de Defesa do Consumidor? Ele é uma legislação muito avançada, porque ele trabalha muito com esses conceitos mais abertos. Então, esse é o exemplo que eu dei do artigo 49. E ele, o mesmo artigo que trata de uma televisão quebrada, também trata de um produto que não foi entregue da forma adequada, também trata de um problema com um carro. O CDC é o que a gente chama de microsistema. Ele tem apenas 119 artigos, que regulam grande parte dos contratos que nós celebramos hoje. Então, é natural que existam dúvidas interpretativas, que muita coisa não esteja posta de forma pronta e acabada na legislação, e que sejam os advogados ou o judiciário que terminem essa interpretação nos tribunais. A questão é, Lincoln, nós estamos acostumados com alguns critérios para resolver conflitos de lei, tradicionalmente, como o critério da especialidade, a lei mais específica prevalece. Só que quando eu vou para o mundo do consumo, ele é diferente. E uma das regras diferentes é que lá, quando tem um conflito entre normas, prevalece a mais benéfica para o consumidor, a mais protetiva. Só que o próprio Supremo, muitas vezes, não aplica esse entendimento. O Supremo tem um entendimento, no caso de transporte aéreo, que para o transporte aéreo internacional, havendo um estravinho de bagagem, eu vou aplicar as convenções internacionais. E elas são piores para o consumidor. E aí você pergunta, Bruno, mas o artigo 7º não fala que deveria ser a norma mais benéfica, portanto, o Código de Defesa do Consumidor? Fala. Mas o Supremo disse, não, critério da especialidade, a norma estrangeira é mais específica, é um tratado sobre transporte aéreo e aplica. Então, veja, o desafio de aplicação do CDC, ele é enorme, porque são normas normalmente mais vagas, conceitos de jurídos indeterminados, cuja interpretação se dá muito com a prática jurisprudencial, e muitas vezes o próprio judiciário aplica de uma forma contrária ao interesse do consumidor. Muito bom. E continuando em relação a compras pela internet, acredito que essa seria a maioria das dúvidas que os nossos telespectadores estão passando hoje. Sobre quando a pessoa faz uma compra, o produto chega, mas ele vem com algum defeito. A regra da internet é a mesma da regra da loja física? Qual é o prazo? Existe um prazo mínimo, um prazo máximo para fazer essa troca ou uma discricionariedade do estabelecimento? Ale, o direito de arrependimento só se aplica para as compras fora do estabelecimento. Então, se eu compro no estabelecimento, eu só troco esse produto, eu só pego o meu dinheiro de volta, se ele tiver um defeito e mais, se eu acionei a garantia e esse defeito não foi consertado em 30 dias. Te interrompendo, antes que você estique um pouco mais e com muita procedência, é claro, caso a empresa, caso a loja não tenha peça, como o consumidor deve proceder? Ótimo. E volta ao seu raciocínio depois, por favor. Perfeito. Nesse caso, quando o consumidor compra no estabelecimento, quando dá um defeito, primeiro o direito é da loja. Ela tem o direito de tentar consertar aquilo em 30 dias. Se ela não conserta em 30 dias porque ela não tem a peça de reposição, por qualquer motivo, aí o consumidor passa a ter três direitos que ele escolhe qual ele vai exercer. Pedir o dinheiro dele de volta com correção monetária, trocar o produto por outro novo igual ou ter um abatimento proporcional do preço. Ficar com o produto com um desconto. Mas vejam, aqui eu estou falando de compras no estabelecimento. Ele foi lá na loja, ele tocou o produto, ele experimentou. Nesses casos, ele não tem por lei o direito de arrependimento. A troca só vai acontecer se tiver o defeito e ele não for consertado em 30 dias. Isso é a regra. Se for um produto essencial, vamos pensar uma geladeira. Ele pode exercitar de cara esse direito dele de trocar, porque ele não pode ficar esperando 30 dias o conserto. Eu vou ter que avaliar no caso concreto se aquele produto é essencial. Ou então um produto que não dê para consertar. O defeito é tão extenso, um carro que deu um problema sério, isso no motor, não é razoável o fornecedor querer fazer um conserto que vai diminuir o valor do próprio bem. Nesses casos, tudo bem. Ele exerce de cara esse direito de trocar ou de ter o dinheiro dele de volta. Mas a regra para ele entender que é importante é que eu só tenho esse direito de arrependimento, de devolver o produto, pegar meu dinheiro de volta, se eu comprei fora do estabelecimento. Quem compra dentro tem que ter todo o cuidado, porque depois que tirou o produto de lá, a regra é que só vai conseguir trocar se tiver um defeito e o defeito não for consertado em 30 dias. Ou seja, na dúvida, sempre que possível, teste o produto antes de sair da loja. Isso. A questão é, o problema é se o produto não agradar ele. Agora, se for um defeito, aí ele está protegido. Ainda que ele não tenha visto o defeito dentro da loja, ele tem 90 dias se for um produto durável, um eletrodoméstico, um automóvel, ou 30 dias se for um produto não durável, um alimento, para perceber o defeito e acionar a garantia. Acionada a garantia, o fornecedor tem aquele prazo de 30 dias, se for algo possível de ser consertado, para consertar. Então, na verdade, ele tem que tomar cuidado se ele não vai gostar depois da cor, do tamanho, porque contra o defeito ele está protegido. Ele vai ter esse prazo para acionar o fornecedor, para o fornecedor consertar o problema. E é importante também, né, doutor Bruno, sempre que o cliente passar por esse tipo de situação, o consumidor, ele exigir aquele chamado ordem de serviço, que é quando a empresa, você entrega o produto e ela emite essa ordem de serviço. Para poder fazer a entrega, isso é uma garantia extremamente necessária, que peça isso, sem a empresa negar. Então, o consumidor, ele deve sempre se cercar documentalmente. Então, ter a prova de que ele entregou o produto para o conserto. Quer ver uma coisa importante? Essa garantia que a gente está falando aqui é a garantia legal, que a lei dá. Então, ele tem 90 dias para um produto durável, para ele reclamar de um defeito. Mas tem lojas, tem empresas que elas vão dar outros tipos de garantia. A gente chama de garantia contratual. Por exemplo, tem loja que vai permitir que ele troque um produto que ele não gostou. Ó, leva essa blusa, se não agradar, se não servir, se a cor não for boa, você pode voltar aqui em sete dias, por exemplo, e eu troco para você. Como isso é liberalidade, a loja faz se ela quiser, aí é importante ele ter alguma coisa escrita, de que a loja dá aquela liberalidade para ele. De ele não gostando mesmo, tendo comprado lá diretamente, ele poder voltar e trocar. Como isso não está na lei, ele tem que pegar por escrito. Da mesma forma, se a loja dá um prazo de garantia maior para ele, olha, além dos 90 dias da lei, eu vou te dar um ano de garantia, tem que exigir isso por escrito. Ok. Também, Docsbox, mais uma vez, ele manda a seguinte pergunta. O comerciante pode recusar a receber cartões para produtos de baixo custo? Essa é uma excelente pergunta, Lincoln. Existem duas práticas. Uma é diferenciar preço pela forma de pagamento. Uma coisa que a gente precisa esclarecer é que o comerciante não é obrigado a aceitar a forma de pagamento distinta de dinheiro. Mas se ele aceita, se ele aceita cheque, se ele aceita a maquininha de cartão, ele não pode diferenciar pelo preço. Então, ele não pode dizer, olha, para esse produto eu passo o cartão, para esse aqui eu não passo, porque esse o preço é menor. O que nós tivemos, foi uma mudança legislativa recente importante, é a possibilidade de ele praticar preços diferentes. Isso pode. Então, ele vai dar um desconto para quem pagar no dinheiro. Isso hoje é permitido. Mas, continua sendo proibido essa discriminação do que ele vai passar na maquininha ou não pelo preço. Ah, mas esse produto é muito baratinho e pela taxa que eu vou pagar para o cartão, eu vou perder meu lucro. Infelizmente, é um risco do negócio dele. Então, o comerciante não pode fazer essa diferenciação do que ele vai passar na maquininha. Embora ele possa diferenciar o preço, ter um acréscimo para o que vai passar na maquininha, ter um desconto para o que vai passar no dinheiro. Bom, em relação a tudo isso que a gente tem conversado, propaganda enganosa. Eu queria saber o que o Código de Defesa do Consumidor fala sobre isso e como é a aplicação, como que a gente pode denunciar uma propaganda enganosa. O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor tanto da publicidade enganosa, que é aquela publicidade que mente para ele, seja fazendo uma afirmação falsa, seja omitindo alguma informação importante, verdadeira sobre o produto, e também protege ele contra a publicidade abusiva, que é aquela publicidade que não mente, mas incita a violência, o preconceito, a discriminação, ela abusa. Nesses casos, uma coisa muito interessante e inteligente que a legislação faz é inverter o ônus da prova. Ou seja, não é o consumidor que tem que provar que a publicidade é falsa, é o fornecedor que tem que provar que ela é verdadeira. Então, se ele diz que o produto dele foi eleito o melhor, o mais seguro, ele tem que ter os dados para fazer essa comprovação, porque se o consumidor desconfiar e quiser o acesso a essas informações, é ônus do fornecedor trazer essa veracidade. Então, o CDC tem essa preocupação muito grande em proteger a informação, em garantir ao consumidor um acesso a informações verdadeiras, e, sobretudo, sobre os riscos que ele corre. Percebam, o fornecedor pode comercializar produtos perigosos? Pode. Existem produtos perigosos que podem ser comercializados. Pense em tabaco, em bebida alcoólica, em medicamentos. A questão é, para os produtos perigosos que possam ser comercializados, o dever à informação é o que vai salvar, porque vai permitir ao consumidor um consentimento esclarecido. Olha, o cigarro tem esse risco. Ainda assim, você quer consumir? Além, obviamente, das restrições de publicidade, de idade, de faixa etária, há produtos que têm periculosidades específicas. Pensem no produto com glúten, doença celíaca, tem que trazer a informação de que tem glúten para proteger aquela população. Então, o dever de informação e a publicidade correta são fundamentais até para que eu proteja o consumidor, tanto de danos que o produto não devia ter, porque é um produto efeitoso, quanto de danos que são inerentes a algum tipo de produtos perigosos que podem ser comercializados, mas que o consumidor tem que saber quais riscos ele está correndo. Agora, as letras são tão pequenas, né? São. Parece que isso já é feito de uma maneira capciosa, para que a pessoa, principalmente pessoas assim, sabe que tem uma visão boa. Isso já é feito de propósito mesmo, porque não caberia no rótulo. O que o senhor tem para falar sobre isso? O interessante é que o Código de Defesa do Consumidor é tão específico que até no mérito da letra de um contrato, ele entra, sabia? Ele diz que os contratos com o consumidor, os contratos de adesão, eles têm que ter pelo menos a fonte 12. E isso obedecido? Por que não analogicamente isso não deva se aplicar uma bula de um remédio, por exemplo? É verdade. Principalmente considerando que muitas vezes o consumidor é um idoso que vai ter dificuldade de ler aquela bula. Então, infelizmente, falta muitas vezes fiscalização. Falando em fiscalização, queria que a gente falasse um pouquinho sobre o consumidor que teve o seu direito violado. Onde ele deve buscar o seu direito? Porque a gente sabe que existe o PROCON, existe o Juizado Especial, tem pessoas, inclusive tem casos de justiça comum também que avaliam o direito do consumidor. Onde ir primeiro? Porque a gente sabe, eu como fui estagiária do PROCON, essa é uma pauta que me é muito cara também, gosto muito do direito do consumidor, as pessoas tinham muito essa dúvida. Ah, funciona, não funciona, já vai direto para o Juizado. Eu queria que você falasse um pouquinho, Bruno, dessas tramitações. Como funciona? Quem teve o direito violado? O que fazer? Realmente, Ale, esse é outro ponto de muita dúvida entre os consumidores. Aconteceu ali uma situação que ele está em dúvida. Quem que ele procura primeiro? O recomendável é primeiro procurar a esfera administrativa. A legislação, ela estruturou uma série de órgãos para proteger o consumidor. Porque no Brasil, a proteção do consumidor incumbe ao Estado primariamente na forma da lei. Então, nós temos o PROCON, nós temos em alguns locais várias especializadas de defesa do consumidor nos juizados especiais, promotorias especializadas, delegacia especializada na proteção do consumidor. Então, o primeiro é de ver se é para buscar algum desses órgãos. Então, nós temos consumidor.gov, um site do governo federal muito interessante, que permite a ele buscar uma mediação com a empresa antes. O PROCON, com essa função de também promover mediação, de notificar o fornecedor, de buscar esclarecimento. Mas, de fato, o órgão que vai ter jurisdição, se ele realmente no órgão administrativo não conseguir essa mediação, não conseguir, o próprio órgão administrativo muitas vezes vai ter um poder de sanção administrativa, mas não de reparação direta do dano dele. Então, acaba que o consumidor que não conseguiu mediar com o fornecedor, o órgão que ele vai procurar é o poder judiciário, que é o órgão que vai ter a competência para reparar danos. E aí, ele tem duas escolhas. Ele tem o juizado especial, onde ele pode, em uma causa de até 20 salários mínimos e sem advogado, inclusive. Então, o juizado estadual, ele comporta a causa de até 40 salários e até 20 salários mínimos ele vai sem advogado. Ele está com probleminha com o micro-ondas dele, com a torradeira dele, ele pode, inclusive, ir sem advogado. A partir desse valor, ele já precisa estar com um advogado. E aí, no juizado, a vantagem que ele tem é isenção de custas, de honorário de sucumbência se ele perder a causa. Ou ele pode ir para a justiça estadual comum, mas lá ele vai ter realmente o risco de ter que arcar com custos se ele não tiver gratuidade de justiça. Agora, o consumidor, de repente, recebe uma cobrança indevida. A gama de informações que nós temos hoje na cabeça é muito grande. Então, de repente, as pessoas misturam um pouco as ideias. De repente, pagou uma conta indevida, que não era obrigação dele pagar. E para conseguir devolução disso, o que fazer? Lincoln, temos proteção para isso no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Ele diz que aquele que paga um valor indevido tem direito à devolução em dobro do que pagou. Porém, os tribunais entendem que para que essa devolução de fato seja em dobro, é preciso que haja má fé do fornecedor. Então, se ele pagou uma quantia indevida, ele tem direito à devolução desse valor. Se comprovada a má fé do fornecedor, que está cobrando, por exemplo, uma dívida que já estava paga, que sabia que já estava paga, ele pode pleitear a restituição em dobro. É, falando nisso também, temos um assunto importante para abordar, que é a relação telemarketing. É permitido, não é permitido, aquelas ligações que a gente recebe inúmeras vezes, o que fazer quando a gente recebe, acaba que é algo que nos aborrece no dia a dia, a gente acaba dando oente, mas e aí? Denuncia, não denuncia, o que fazer em relação a isso? Desculpe, eu 033333333... Mudou a lei, agora, né? Ah, já 3, meu Deus do céu! É interessante, Lincoln, a lei, porque o telemarketing, quando ele surgiu, era interessante. As pessoas até gostavam de receber uma chamada de telemarketing, achavam interessante. Olha, estão me ligando para me oferecer uma coisa e tal. Só que isso criou uma proporção tal que as pessoas passaram a se sentir incomodadas por isso. Elas estão ali no dia a dia delas resolvendo um problema num momento de lazer e o telefone está tocando e alguém querendo vender alguma coisa para elas. Hoje nós temos algumas iniciativas muito interessantes como listas onde o consumidor pode colocar o nome dele para não receber ligação de telemarketing. Então ele tem lá o não perturbe, ele vai no não perturbe e cadastra o telefone dele para se proteger dessas ligações. Fato é que o consumidor tem esse direito de não ser perturbado por ligações de telemarketing e tem instrumentos já interessantes que o protegem disso. Fora essa questão da identificação a partir desse prefixo que vocês falaram para saber que é uma ligação de telemarketing. Eu vou colocar no meu telefone um telechateação. Quer dizer, não é só a questão do telemarketing, é inteligente. Tem algumas pessoas que você não quer. É difícil, né? Ali, a última pergunta aqui, se você tiver, você faça a sua. Eu achei interessante essa última aqui, se você me dá essa chance. Vai, por favor. Temos dois minutos aqui, cravados para encerrar. Os direitos mais violados do consumidor, quais são eles? Primeiro, esse direito de não ser perturbado. O consumidor é perturbado não só com o telemarketing, mas a gente tem que lembrar que mesmo o devedor tem direitos. E há a forma certa de se cobrar um devedor. Tem empresa que vai ligar de madrugada, vai ligar no trabalho dele, vai ligar para a sogra dele. O CDC prevê que o abuso na cobrança pode fazer com que o feitiço vire contra o feiticeiro. Ali, 30 segundos. Bom, três dicas de ouro desse programa, então. Foi o consumidor.org. Reclame aqui e, claro, não perturbe. Bruno, muito obrigada pela participação. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Obrigada, Lincoln, pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigado a você, Aline. Muito obrigado, doutor Bruno. E obrigado a você, telespectador. Querendo Deus, na próxima semana estaremos aqui com o programa Super Conversa. Grande abraço. Até lá. Tchau. 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 Tchau.